Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram abrir a ação penal e tornar réu o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica com fins eleitorais. Os 11 ministros votaram a favor da abertura do processo. Segundo essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, Cunha teria recebido 1,5 milhão de dólares na época da aquisição de um campo de petróleo na África pela Petrobras, em 2011. Esta é a segunda ação em que Cunha se torna réu no STF. Na primeira ação, Cunha é acusado de receber 5 milhões de dólares em propinas ligadas a contratos de aquisição de navio-sonda pela Petrobras. O Supremo também decidiu que sejam mantidos, sob a responsabilidade da Justiça Federal do Paraná, comandada pelo juiz Sérgio Moro, a ação contra a esposa e a filha do deputado, Cláudia Cruz e Daniela Cruz. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a alta no preço do feijão se deve a uma baixa na safra deste ano. O ministro disse que a importação do grão de outros países vai suprir a falta no Brasil e, com isso, o preço tende a cair. É plantado em três safras no Brasil. A segunda safra, que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora, sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%, 41% do preço do feijão. Bom, o que nós estamos fazendo, então, até agora? Feijão é produzido aqui na América, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Não existem taxas para a importação desses produtos. O que existe é que é um mercado muito pequeno, um mercado dominado por poucas empresas no Brasil, ou por uma estrutura muito pequena, e que pode controlar também a importação. Então, o estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida, na questão do feijão no Brasil. E por sugestão hoje, então, do presidente Temer e com sua autorização, nós vamos, através do planejamento da fazenda, retirar os impostos, as taxas que são cobradas normalmente da importação de outros lugares. De onde são esses lugares? Pode ser da China e pode ser do México, que são outros dois produtores, além de outros países também. Então, a sinalização para o abastecimento e a redução dos preços é a importação, autorizar a importação sem taxas também de outros países que não sejam do Mercosul. A polícia investiga a origem de 22 milhões de bolívares venezuelanos. O dinheiro equivale a cerca de 8 milhões de reais e foi apreendido em uma casa na Grande São Paulo. Quando os policiais chegaram, estavam no local o dono do dinheiro, o dono da casa e um corretor que intermediava um negócio entre eles. O empresário paranaense disse que comprava o dinheiro pela internet e recebia as notas no bairro do Brásia, em São Paulo. Ele tem seis meses para provar que o dinheiro é legal. Enquanto isso, o valor vai ficar em uma conta judicial. Os três homens foram ouvidos e liberados. Uma carreta carregada de milho tombou na BR-381, na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores da região aproveitaram que os grãos ficaram espalhados pela rodovia e taquearam a carga. Três homens acusados de integrar um grupo de piratas foram presos durante um roubo no Pará. Eles se renderam após um tiroteio. Um barco, duas armas usadas pelos bandidos e o dinheiro foram apreendidos pelos policiais. Dois homens usaram um fusca para roubar um cofre de 100 quilos de uma empresa em Rolândia, no Paraná. Os ladrões entram e arrastam o cofre até o carro. Como ele é muito grande, os criminosos fogem com a porta aberta. A polícia foi acionada e durante a perseguição, os bandidos acabaram batendo em um poste. A dupla conseguiu escapar a pé e o cofre foi devolvido à empresa. Dois adolescentes fizeram uma mulher refém em um sequestro relâmpago em São Paulo. Ela foi abordada com uma arma de brinquedo quando entrava no carro após fazer compras. Pouco depois que ela foi libertada, a polícia prendeu os menores e encontrou o veículo da vítima e roupas compradas com o cartão dela. Também em São Paulo, um rapaz de 17 anos morreu baleado em uma perseguição policial. Os PMs afirmam que o adolescente desceu do carro atirando. A família diz que ele apenas pegou uma carona para comprar comida. Um homem foi preso e outro, que também estava no veículo, conseguiu fugir. Um jovem de 17 anos foi morto pela polícia durante uma perseguição policial aqui em São Paulo. De manhã, 12 horas depois dos tiros, a vizinhança ainda se recuperava do susto. Três choques. A rua no Butantã, na zona oeste de São Paulo, é paralela à rodovia Raposo Tavares, uma das mais movimentadas do estado. Segundo a polícia, três homens vinham de carro na contramão. Policiais militares, numa viatura, ligaram a sirene e deram ordem para parar. Houve perseguição. Em alta velocidade, o veículo bateu num portão e os três suspeitos abriram as portas e desceram. A versão da polícia é de que o adolescente estava armado e atirou. No boletim de ocorrência, a informação é de que ao disparar contra os policiais, ele foi atingido na troca de tiros e morreu. Foi aqui, neste ponto da rua, que o carro onde os três suspeitos estavam invadiu a calçada desgovernado. Entrou na garagem e bateu no veículo estacionado. Os moradores aqui deste bairro estão tão assustados com assaltos que quem mora aqui imaginou que mais uma vez o imóvel seria invadido. Um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi preso. Era foragido da justiça. Já o adolescente de 17 anos nem chegou a ser levado para o hospital, como mostram as imagens feitas no final da noite. A família diz que o jovem era estudante. Saiu de carro com amigos para comprar esfirras numa lanchonete. O menino falou, vamos lá comprar esfirras, ele pegou e foi. Aí chegou, disse que a polícia estava perseguindo ele e ele pegou e saiu atirando de dentro do carro. Mas é mentira. Ele nunca pegou em arma, ele. Ao lado do corpo do adolescente, havia uma arma. Conta um dos moradores. Não digo na mão, do lado direito, como quem realmente estivesse com a arma. Na delegacia, o dono do carro roubado reconheceu por fotos o adolescente como sendo um dos assaltantes que o rendeu no último domingo, na porta de uma igreja. A polícia ainda procura pelo suspeito que fugiu. As instabilidades se espalham entre o sul e o sudeste, mantendo o tempo instável. Nesta quinta-feira, o sistema avança em direção ao estado de São Paulo e a chuva persiste. As instabilidades avançam para o sul de Minas Gerais e de Goiás e também no Rio de Janeiro. A chuva persiste no litoral nordestino, porém perde força. Na faixa norte da região norte, as pancadas de chuva retornam ao longo da tarde. Nas demais áreas, tempo seco. Na região sul, a expectativa será de sol entre nuvens e temperaturas mais baixas. Máxima de 17 graus em Porto Alegre e Curitiba e 20 em Florianópolis. A chuva persiste no estado de São Paulo no período da manhã, mas ainda avança pelo sul e Triângulo Mineiro, além do Rio de Janeiro. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte e Vitória, 26 no Rio e 16 em São Paulo. O tempo seco predomina na maior parte do centro-oeste. Chove de maneira muito isolada no sul de Goiás e divisa com o Mato Grosso do Sul. Máxima de 29 graus em Brasília, 32 em Goiânia e Cuiabá e 31 em Campo Grande. Os ventos úmidos que sopram do mar persistem trazendo instabilidades, mas agora a chuva já não é tão volumosa. Máxima de 33 graus em São Luís, 30 em Fortaleza e 29 em João Pessoa, Maceió e Salvador. Na região norte, a expectativa será de pancadas de chuva, com risco para temporais, desde o norte do Acre até o norte do Pará. Máxima de 32 graus em Manaus, 31 em Macapá, Belém e Boa Vista e 33 em Porto Velho. A chancelera alemã Angela Merkel afirmou nesta quarta-feira que evidentemente deseja que a Grã-Bretanha permaneça na União Europeia em uma coletiva de imprensa com a primeira-ministra polonesa. A chancelera alemã Angela Merkel reforçou nesta quarta-feira que deseja que a Grã-Bretanha permaneça na União Europeia. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa com a primeira-ministra polonesa Beata Zidrow, que também defendeu a permanência. Eu já disse isso muitas vezes e vou dizer novamente hoje. É claro que eu quero que a Grã-Bretanha permaneça na UE, mas a decisão é dos cidadãos britânicos. Estamos empenhados em defender uma Europa forte e unida. Os partidários pró e anti-Brexit jogam nesta quarta-feira as últimas cartadas para convencer os indecisos na véspera do referendo sobre a manutenção do Reino Unido na União Europeia. E voluntários de Paris viajaram a Londres justamente para entregar cartas de amor aos britânicos, com o objetivo de convencer os eleitores a permanecerem na União Europeia na véspera do referendo, que decide a possível saída do bloco. Cerca de 15 voluntários parisienses foram a Londres nesta quarta-feira para distribuir cartas de amor escritas à mão por seus conterrâneos. Eles tentam convencer os britânicos a permanecer na União Europeia um dia antes do referendo, que pode marcar o fim da adesão do Reino Unido ao bloco. Queríamos trabalhar juntos como um grupo de amigos, fazer algo positivo durante este referendo que todos nós sabemos que gerou muita divisão e teve muita linguagem agressiva. Minha esposa é inglesa e está grávida. Não quero que meu filho seja inglês ou francês, mas sim europeu. A chamada Operação Croissant distribuiu cerca de 500 cartas e mensagens escritas na França, O que fariam sem os beijos franceses ou não nos deixem sós durante o concurso Eurovision foram alguns dos recados. A princípio, os organizadores iam distribuir croissants fresquinhos, mas a polícia impediu afirmando que é proibido entregar comida a eleitores antes de uma votação. E ainda no noticiário internacional, o governo da Colômbia e a guerrilha das Farc anunciaram nesta quarta-feira ter concluído um histórico acordo de cessar fogo definitivo. A medida abre as portas para um pacto final de paz que vai acabar com meio século de conflito armado. Depois de mais de três anos e meio de negociações, o governo colombiano e a guerrilha das Forças Armadas revolucionárias da Colômbia fizeram nesta quarta-feira um anúncio histórico. As delegações do governo nacional e as Farc informam a opinião pública que chegamos com êxito ao acordo bilateral permanente e definitivo de cessar fogo e do fim das hostilidades, da entrega de armas, das garantias de segurança e da luta contra as organizações criminosas responsáveis por assassinatos e massacres ou que atentam contra os defensores dos direitos humanos, movimentos sociais ou movimentos políticos. O acordo abre as portas para um pacto final de paz que acaba com meio século de conflito armado. O anúncio oficial não especifica a data de entrada em vigor. Ainda há pontos pendentes da agenda de negociações iniciadas em novembro de 2012 em Havana. O conflito colombiano durou mais de 50 anos e deixou um saldo de cerca de 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e quase 7 milhões de deslocados. Na China, funcionários de um banco foram agredidos durante um treinamento por causa de um suposto mau desempenho. A imagem da agressão foi parar na internet e causou indignação. O consultor de uma empresa contratada para treinar a equipe do Banco Comercial Rural da cidade de Xange pergunta por que eles tiveram um desempenho ruim. Os trabalhadores se explicam, mas ainda assim são agredidos com pedaços de madeira. Oito funcionários em fila diante de mais de 200 pessoas. A ação se repete por quatro vezes. A imagem gerou revolta e logo refletiu no alto escalão da instituição financeira. A gerência da filial do banco foi suspensa e o caso será investigado. Zhang Yang se desculpou pela atitude e reconheceu que precisa rever seus métodos de ensino. Agora atenção, falar ao telefone no meio da rua pode ser ainda mais perigoso do que parece. A cada três minutos, um celular é furtado ou roubado aqui em São Paulo. Muitos desses crimes são cometidos por bandidos que usam bicicletas. Eles chegam sobre duas rodas e aproveitam um minuto de descuido. Por exemplo, agora a gente está bobeando aqui. Agem rápido no meio da multidão. Uma mulher andando, passou um carro de bike e levou. Bicicleta virou quase um disfarce. Não dá pra perceber muito bem quem é a cara, porque vem de trás e quando passa já vira de costa. Caminhar pela calçada já foi mais seguro. Em seis meses, Luciana acabou atacada duas vezes por ladrões. Teve os telefones levados, perdeu fotos e a agenda com os números dos amigos. Na primeira vez, assim, eu fiquei meio em choque. Na segunda vez eu até saí correndo atrás, assim, da bike, gritando ladrão, ladrão, pega ladrão e tal. Todos os dias, só esse ano, entre janeiro e abril, 516 celulares foram roubados ou furtados em São Paulo. Os bandidos passaram a levar diariamente 100 aparelhos a mais. Um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. As estatísticas são da Secretaria da Segurança Pública, mas os dados foram selecionados pela equipe do jornal Agora. É um retrato da realidade nas ruas. Crime que aumentou tanto que quem está a pé já inventou até uma técnica para atender o telefone sem ser roubado. Você vê que quando eu seguro, eu seguro assim. É mais difícil pegar. Agora tem gente que anda segurando a ponta dos dedos. Eu já vi levando. E quando o ladrão leva, nem todo mundo procura a polícia. Os números oficiais são só aqueles das queixas registradas. O que desencoraja tanta gente é a própria lei dizer se especialista em segurança. Se o celular foi tomado sem ameaça ou sem arma na mão, não é roubo, é furto. Por ser um crime menor, considerado um crime menor, muitas vezes o criminoso sai da delegacia antes até mesmo do que a própria vítima. A cada três minutos, um celular é levado de um paulistano por bandidos. O dado foi obtido a partir de números da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Quem caminha por aí, distraído, com um desses aparelhos na mão, geralmente sabe do perigo que corre. Não existe rua ou avenida livre desse tipo de crime. Mas no topo do ranking das mais perigosas da cidade, está ela, a nossa eterna Avenida Paulista. Em segundo lugar, tem a Rua Augusta. Em terceiro, a Rua da Consolação. Em seguida, a Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte. E a Rua 25 de Março, no centro. Aparecem ainda em sexto lugar do ranking, a Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste. E em sétimo, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Sul. E nas três últimas colocações da lista, a Avenida Senador Teutônio Vilela, no extremo sul. A Avenida Sapopemba, na Zona Leste. E a Rebouças, na Zona Oeste. Nesses endereços, tem gente que já foi vítima e mais de uma vez. Três vezes, assim, não aprendi ainda a lição. Pedestre é o alvo mais fácil. E adivinha o porquê? Ah, descuido também, né? Ciclista que para para responder mensagem, também não escapa. Tem assaltante que divide a pista com eles. Pode estar do meu lado. Posso estar conversando com ele num certo momento. E, ao mesmo tempo, ele está dando sinal para o cara lá na frente me assaltar. Mais policiais nas ruas pedem a população. Guarda-se visca e pedalem rápido atrás de ladrão em qualquer lugar. Na ciclovia, entre os carros e, principalmente, na calçada. Onde esse tipo de crime é mais comum. Se o cara já está na calçada, também estranha o assunto. Enquanto nada muda, quem está assim, ó, com o celular na mão, não pode vacilar. Celular na rua pode ser levado. Pode ser levado. Como é que faz? Não faz, né? Chora. E esconde? E esconde. Melhor esconder, então. Vou esconder aqui. Está aqui guardada. Tchau. E agora vamos às notícias do Espírito Santo, que também são destaque aqui no Hora News. Por isso, vamos direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara. Boa noite para você também. A Polícia Federal apresentou hoje aqui em Vitória o relatório final do inquérito sobre o acidente com a barragem da Samarco em Mariana. Segundo o documento, a mineradora sabia dos problemas estruturais da barragem e assumiu o risco do desastre. Problemas de drenagem, equipamentos com defeito e falta de monitoramento. Estas são apenas algumas falhas apontadas pela Polícia Federal, que podem ter provocado o maior desastre ambiental na história do país. Foi identificado, por meio da análise da documentação, que houve, desde o início, falhas no sistema de drenagem interno da barragem. Esse sistema precisou ser até totalmente desprezado, o que foi originalmente projetado, e substituído por um outro sistema de drenagem. Então, ela vinha com essas ocorrências de problemas de, às vezes, algumas surgências, que são afloramentos de água na face da barragem também, indicando que o nível d'água no interior da barragem, ele estava elevado para esse tipo de obra. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal apresentou o relatório final do inquérito do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Nas mais de 500 páginas, o documento traz conversas entre a direção e a área técnica da empresa. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a mineradora sabia dos problemas e assumiu o risco do desastre. Ela tinha conhecimento de todos os problemas que essa barragem já vinha apresentando desde sua construção, das reformas que foram feitas nela, sem projetos, sem nada, e aumentou a produção, e utilizando essa mesma barragem que já era problemática e utilizando ela acima do que as normas técnicas recomendam. Como o senhor confirma tudo isso? Através dos documentos que foram apreendidos, através de perícia que foi feita na barragem, através de depoimentos de pessoas que trabalharam na Samarco e de empresas que prestaram serviço para a Samarco, empresas de consultoria, empresas de construção, que inclusive confirmaram que houve até troca de material na época da construção do primeiro alteamento da barragem, então há um conjunto de provas, através de comunicação que foi apreendida, comunicação interna da Samarco, que foi apreendida com uma área de busca e apreensão, através de interceptação telefônica. Segundo a perícia, desde o início da construção, a barragem de Fundão apresentava falhas. Estudos realizados pela Samarco apontaram que o distrito de Bento Rodrigues poderia ser atingido, caso houvesse um rompimento. Mesmo assim, a mineradora cogitou esconder a informação durante o processo de licenciamento. Havia uma discussão se apresentaria ou não esse estudo de que Bento Rodrigues seria afetado e a sugestão era que não se apresentasse esse estudo para obtenção do licenciamento, a não ser que fossem obrigados por lei a apresentar. As apurações da Polícia Federal também mostram que a barragem não tinha um responsável técnico desde 2012 e a carta de risco estava desatualizada. Entre 2012 e 2015, a Samarco reduziu os investimentos na segurança das operações em quase 30%. Mesmo assim, vinha aumentando a capacidade de produção. O rompimento da barragem da Samarco completa em julho sete meses. A tragédia afetou 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. 18 pessoas morreram e uma ainda está desaparecida. No total, 8 pessoas foram indiciadas, além da Samarco, da Vale e da consultora Vogue BR. O relatório final do inquérito será encaminhado para o Ministério Público Federal. O Ministério Público deve analisar o inquérito e entender por denunciar. Denuncia a justiça competente, ficou definida como a vara federal da cidade de Ponte Nova. E aí, o juiz recebe ou não a denúncia para dar seguimento ao processo. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Samarco, mas até o fechamento dessa edição, nós não tivemos retorno. O governador Paulo Artung, durante um evento no Palácio Anchieta, fez críticas ao acordo fechado pelo presidente interino Michel Temer com os governadores no começo desta semana. O acordo prevê a suspensão do pagamento das dívidas dos estados com a União por seis meses. Beneficia a quem não fez o dever de casa, né? E beneficia de uma maneira substantiva muito poucas unidades federadas do nosso país, né? É um grupo pequeno de governos muito endividados, né? E eles é que são os beneficiários de uma medida como essa. Quem se esforça, quem rala, quem faz ajuste fiscal, né? Acaba não sendo beneficiado e até prejudicado. Por quê? Porque, na verdade, essa conta, as pessoas falam assim, não, o governo central assumiu a conta. Não existe a sociedade assumir essa conta. E não é essa a agenda que o país precisa. Isso é que é a visão mais importante que eu quero dizer para vocês. Quer dizer, o que o país precisa nesse momento é de uma ação política sólida, né? Convergente em torno de uma agenda estruturante. Quer dizer, que passe primeiro pela reorganização das contas públicas nacionais, né? A dívida dos estados com a União chega a 427 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os mais endividados. Bom, Mara Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Ótima noite para você também. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo. Volta em Santos. Continue com a gente. Hora News e Espírito Santo. Volta agora e esses são os outros destaques desta quarta-feira. Alerta aos pais. Como evitar que as crianças sejam vítimas de pedófilos que agem pela internet? Governo lança no norte do estado a campanha Compartilhe o Bem. No quadro Balcão de Emprego, os cursos técnicos que estão sendo oferecidos de graça pelo governo do estado. E tem também os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Para os especialistas, a melhor forma de evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas de pedófilos que agem pela internet é o diálogo. E foi graças à amizade entre mãe e filha que uma mulher conseguiu impedir que a menina de apenas nove anos fosse vítima de um desses criminosos. Apenas nove anos, mas muita intimidade com a internet. Eu gosto de ver vídeo no YouTube, eu gosto de ver o Facebook, Instagram. Toda atividade é controlada pela mãe, que fica de olho no que a filha faz na rede social. E foi assim que ela descobriu que um pedófilo tentou seduzir a sua filha. A pessoa adicionou ela e ela veio até mim perguntando se a gente poderia estar aceitando. Eu liberei por achar que se tratava de uma amiguinha que teria adicionado. E no mesmo momento em que nós adicionamos, a pessoa já começou a conversar com ela. Nas mensagens, uma pessoa se passa por uma cantora famosa e diz que o tio dela quer ver a menina na câmera. Ele diz que está sem roupa e pergunta se a menina está no quarto. A mãe que se passa é pela menina da corda. Ele insiste e tenta ligar para a criança pela rede social. Começou a pedir coisas íntimas. Se a minha filha estava de pijama, a cor do pijaminha, a cor da calcinha. Aí a partir daí eu comecei a dizer que estava pelado, sem roupa, que estava no quarto. Pedindo a minha filha por várias vezes para ligar a câmera. O episódio assustou a pequena. Eu fiquei com medo. Eu até desculpe o quarto da minha mãe. Porque eu fiquei com medo dele me pegar. Os casos de pedofilia vêm se multiplicando por todo o país. E a internet é a principal ferramenta de quem tenta seduzir crianças e adolescentes. Segundo os especialistas, para prevenir o assédio, é preciso estar sempre de olho e manter o diálogo com os filhos. A principal dica é manter o hábito do diálogo. O diálogo aberto, a questão de conversar sobre a vida. No dia a dia, rotina da escola, rotina de amigos. As vezes a criança, adolescente, tem necessidades básicas de atenção, de conversar mesmo com os pais. Os pais no dia a dia, dar conta das questões de trabalho e de outras demandas mais normais da vida adulta. Isso talvez tira um pouco do foco de dar atenção às crianças. E aí o diálogo se perde, as crianças começam a buscar atenção, carinho, afeto em outras vias, outras fontes. E essas pessoas podem ser fontes inadequadas, como um possível aliciador. Felizmente, o caso dessa família não resultou em nada mais grave. Mas o psicólogo explica que as crianças que sofrem algum tipo de violência, dão sinal para os pais e eles não podem ser ignorados. Esquecimento, baixo rendimento escolar, alteração na percepção no sentido do afeto. O afeto fica distorcido no sentido de eu gosto menos das pessoas, eu percebo menos a questão de gostar de mim, eu sinto mais culpa. Fatores comportamentais, uma acentuação da questão sexual, uma sexualidade mais aflorada. E fatores emocionais, uma irritabilidade, uma agressividade. Esses fatores são os que mais são visíveis em crianças e adolescentes que passam por essa situação de violência sexual. A mãe da menina procurou a polícia e entregou todo o material que estava com ela. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Balcão de Emprego, sempre com dicas importantes para você que busca uma vaga no mercado de trabalho. O governo do estado abriu centenas de vagas para cursos técnicos. E tudo de graça, viu? Uma boa oportunidade de profissionalização para alunos que estão concluindo o ensino médio. Mais informações com Sérgio Rangel. Oi, Sérgio, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje o quadro Balcão de Emprego traz dicas para quem quer se qualificar. São quase 800 vagas em cursos técnicos e quem vai explicar mais para a gente dessas vagas é a Camila Dalla Brandão, secretária interina da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Boa noite, secretária. Quais são esses cursos? São várias vagas, não são? Boa noite, Sérgio. São várias vagas. São 14 cursos diferentes espalhados entre as escolas de João Neiva e de Vila Velha. E os principais vêm desde game, moda, vestuário, administração, comércio exterior, rádio e TV, modelagem. São várias oportunidades nesse sentido. Vale a pena dar uma olhada, né? Porque é um campo bem amplo aí de opções, né? Exatamente. E a tendência é essa, sabe? A gente vê qual é a demanda do mercado e ir alinhando de acordo com isso e vendo quais são as tendências e quais são as necessidades e deixar a escolha do aluno para que ele consiga se qualificar, que ele consiga buscar uma posição no mercado de trabalho, de fato. E falando em tendências, esse ano tem novidade nos cursos técnicos, não é? Temos, temos três novidades. Administração a gente já tinha em Vila Velha, só que agora a gente levou para João Neiva também, para o Talmo Luiz, lá de João Neiva. Aí temos gastronomia, que está super bacana, ainda mais agora nesse momento, com a campanha nossa de governo do Amores, né? A gente entende que a gastronomia faz muito parte da cultura capixaba, né? A grande parte do nosso turismo vem da culinária. E tem o curso de automação também lá em João Neiva, lá no Talmo Luiz, João Neiva. Você está falando aí do Talmo Luiz, muita gente não sabe, mas o governo tem esses campos tecnológicos aí, né? Aqui em Vitória, aqui em Vila Velha é o Vasco Coutinho, não é isso? Vasco Coutinho em Vila Velha e Talmo Luiz em João Neiva. São essas duas escolas técnicas que a gente tem aqui no estado. Agora, voltando a falar aí dos cursos, qualquer pessoa pode participar ou tem alguma restrição? Então, são cursos técnicos, então é para quem já fez o ensino médio. Se você estiver no último período do ensino médio, na última série do ensino médio, também pode ser. Aí pode fazer paralelo à formação normal, né? Tem prova para conquistar uma vaga dessa? Não, não, não. É uma análise das notas de português e matemática ou do histórico escolar do ensino médio ou do Enem. Não precisa desistir, né? Tem gente que não vai muito bem, não sou muito bom em matemática, não fui tão bem em português. Vale a pena, né? Mandar o currículo. Olha, vale a pena. Eu vou sempre nas duas escolas e realmente é bem interessante a atuação delas, assim. Eles realmente estão bem focados no mercado de trabalho, são cursos que ajudam a necessidade de desenvolvimento próprio, sabe? Então, realmente eu acho que tem tudo a ver, né, para os alunos. São vários cursos, mas qual a duração média desses cursos? Eles são mais curtos? Eles são de médio e longo prazo? Olha, eles duram de um ano e meio a dois. Então, é de 800 a 1.200 horas. É um tempo considerável, mas faz parte de uma boa formação. É um curso técnico, né? Legal. Como é que faz para se inscrever, então? Bom, gente, as inscrições são somente online pelo site da SECT. Então, é www.sect.es.gov.br. Bom, e o que todo mundo quer saber? Paga ou é de graça? Tudo de graça, gente. Inscrições e curso. Pode ir lá que está tudo garantido. Legal. Excelente notícia. Eu conversei aqui com a Camila Dalla Brandão, secretária interina da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela sua presença no Hora News. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Valeu. Boa noite. Bom, então é isso, Adriana. Ótimas notícias e o melhor, de graça. Voltamos aos estúdios com você. Obrigada, Sérgio. Bom, Hora News volta daqui a pouco com as notícias do Norte e também do Sul do Estado. Não saia daí. Agora nós vamos ao Norte do Estado com o Cláudio Alves. Oi, Cláudio. Boa noite para você. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O projeto Compartilho Bem do Governo do Estado foi apresentado ao município de Linhares nesta terça-feira. O governador Paulo Artung e o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, falaram sobre os objetivos do movimento para diminuir a cultura da violência, propagando gentilezas. O governador Paulo Artung chegou no final da tarde em Linhares para lançar o movimento Compartilho Bem. Políticos, empresários e sociedade civil se reuniram em uma sala de cinema no bairro Conceição. Antes da solenidade começar, Artung falou com a imprensa sobre o objetivo da campanha, que é uma realização do governo do Estado. A nossa campanha mostra, por exemplo, um cidadão perdendo a carteira e o outro cidadão recuperando a carteira e entregando ao seu dono. Mostra uma senhora para subir uma escada com compras e uma pessoa mais nova chegando para ajudar. Mostra um portador de deficiência sendo apoiado, atravessando uma via pública. Essas são boas ações e tantas outras boas práticas nós queremos difundir, porque nós queremos implantar a cultura da paz no Estado do Espírito Santo. Através do movimento Compartilho Bem, o governo estadual quer continuar reduzindo índices de criminalidade no Estado. O Espírito Santo, há seis anos consecutivos, apresentou redução no número de homicídios. Linhares teve uma queda de 63% entre os meses de janeiro a junho. Nós estamos no sétimo ano consecutivo com redução de homicídios no Estado. E dessa análise dos dados, nós constatamos que pelo menos 40% dessas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos aqui implantado no nosso país, não só no nosso Estado, a cultura da paz. A ideia de se resolver os conflitos na base do diálogo, abolir a violência nas relações com nossos filhos, com nossas mulheres. Muitos crimes têm motivação fútil, baseados apenas em vinganças pessoais, questões que poderiam ser resolvidas de outra forma. A secretária de Ações Estratégicas também participou do evento e falou sobre o projeto de ocupação social. Uma primeira etapa que a gente tem de ocupação são esses mapeamentos das áreas que concentram maiores homicídios. Então, identificamos quais são as áreas linhares que têm essa concentração de homicídios e de homicídios entre jovens. E aí, a gente precisa primeiro identificar, mapear quem são esses jovens, quais são as suas demandas, expectativas, e também entender esses territórios de maior vulnerabilidade social. Então, diante disso, nossa primeira etapa foi desenvolver uma pesquisa de campo. Essa pesquisa começou no mês de abril, aqui em Linhares. Então, temos quatro equipes que estão desenvolvendo esse trabalho e estão encerrando agora, no final do mês. São dezenas de ruas mapeadas, pontos de iluminação, comércio, esgoto, lixo, uma série de questões de infraestrutura urbana e entrevistas com jovens realizadas nessas regiões. Pois é, Adriana, por hoje é só. Uma boa noite para você. Voltamos à vitória. Obrigada, Cláudio. Bom, e agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim, com Ramon Barros. Oi, Ramon, boa noite. Olá, Adriana, boa noite para você também. Os pacientes em tratamento contra o câncer ganharam uma nova casa de apoio. Lá, eles recebem moradia e alimentação durante as quimio e radioterapias. Os familiares também são acolhidos e um dos projetos que tem ganhado força é do visagismo para as mulheres. Confira na reportagem. Leci, Andréia, Raíza. Diferentes idades, mas o mesmo diagnóstico, câncer. Nós atendemos aproximadamente 1.900 pacientes nesse primeiro semestre, né? Mas nós também temos atendimentos de fora do Espírito Santo. Atendemos alguns pacientes de campos, um mais do centro-norte do Rio de Janeiro, né? Pessoas de outros municípios do Rio de Janeiro também, pessoas da Bahia, de Teixeira de Freita. Dona Leci viaja 3 horas do interior de Ibatiba para tratamento em Cachoeiro, mas garante que vale a pena. Graças a Deus, eu sou muito bem, se sinto em casa. A nova casa de apoio aos pacientes com câncer e seus familiares foi recém construída e tem conforto e segurança que as pessoas merecem. Raíza acabou encontrando aqui uma nova motivação para continuar lutando pela vida. Foi tudo muito rápido, né? Eu consultei num dia, confirmou o câncer num dia, no outro dia eu já entrei fazendo quimioterapia. Então, tipo, foi muita informação na minha cabeça de uma vez. Eu não dei conta de processar tudo, né? No primeiro momento, aquela apreensão que eu estava sentindo no início, o medo, mudou, passou. Porque eu vi que realmente aqui eu ia conseguir o apoio que eu precisava para conseguir continuar o tratamento firme e forte. Mas para chegar até a casa de apoio, os pacientes precisam passar por uma triagem. É feita uma entrevista com eles e para ver a real necessidade deles. Para que a casa de apoio atenda somente quem necessita do atendimento. Além de morar e se alimentar aqui, diversas atividades são desenvolvidas com os pacientes em tratamento contra o câncer. A gente faz várias oficinas de artes, a gente tem reuniões junto com a equipe da psicologia e da nutrição. A gente tem grupo de mulheres, grupos de homens. A gente tem o atendimento do banco de perucas que ocupa bastante nossos períodos aqui da casa. E a gente tem sempre voluntários vindo. Os pacientes gostam muito, às vezes é só do conversar, do toque, estar próximo. Neste local está funcionando provisoriamente um salão de belezas. E é aqui que as meninas recebem atendimento de visagismo, apoio para a utilização das próteses, maquiagem. Enfim, todo o trabalho social para embelezamento durante o tratamento de câncer. Mas nem sempre é assim. A Andréia, por exemplo, acabou comprando tudo errado. Sim, eu comprei e acabei gastando dinheiro à toa. Porque o que eu comprei não serviu, não ficou legal para mim. Bom, aí depois você conheceu o trabalho aqui que é gratuito. Acabou tendo uma peruca, uma prótese sob medida e de graça. E hoje, como é você se olhando no espelho? Hoje eu me sinto bem melhor. Me sinto eu mesma, me sinto realizada. O atendimento aqui é sobre reintegração de imagem do paciente. Como visagista, eu adaptei o visagismo, que é a inteligência visual, para atender os pacientes na parte de oncologia. E aqui a gente oferece, tem todo o suporte, tem lenços, tem perucas, inclusive personalizadas, tem automaquiagem, tem micropigmentação para reconstrução da mama, tem sobrancelha. Então tem uma equipe de voluntários muito bem preparada para atender e tudo gratuitamente. É muito bom você estar servindo ao próximo. Cada dia mais apaixonada pelo trabalho voluntário. Bom, Adriana, este foi o Destaque de hoje. De Cachoeiro, voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Até amanhã. A seguir, os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Uma nova resolução apresentada pelo Conselho Federal de Medicina determina que grávidas só podem optar pela cesariana depois da 39ª semana de gravidez. E que os médicos podem se recusar a fazer a cirurgia se entenderem que o parto normal é possível. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Na sua opinião, a mulher tem o direito de exigir o parto cesariana mesmo contra a vontade dos médicos? Sim ou não? Vote e participe. O nosso site é o sinoticias.com.br. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e hoje o Kleber Andrade vai ser palco de um grande duelo pela Série A. As informações com o Paulo Duarte. Alô amigos do esporte, aquele abraço, olha, quarta-feira, dia de muito futebol, mas terça-feira também. Principalmente a turma da Série B e o Vasco da Gama conseguiu mais um triunfo. O Vasco venceu mais uma. Olha o gol. O Vasco da Gama, depois da derrota em casa, venceu mais uma. Cobrança de falta de Rodrigo. A bola desviou na barreira, quicou e entrou. Vasco 1 a 0 no Londrina, no Estádio do Café. Depois da rodada de ontem pela Série B, você sabe qual a posição do seu clube? Veja agora a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Vasco da Gama com 25 pontos ganhos. Em segundo, o Atlético de Goiás com 21. Terceiro, o Criciúma com 20. E em quarto, o Ceará também com 20 pontos, mas tem um gol pró a menos. Na Zona da Morte, em décimo sétimo, o Envire com 11 pontos ganhos. Em décimo oitavo, o Bragantino com 9. Décimo nono, o Tupi de Minas com 8. E lanterninha da competição, Sampaio Correia do Maranhão com 6 pontos. E pela Série A, sim, tivemos jogo ontem pela Série A. O Palmeiras empurrou mais um mineiro lá pra baixo. Venceu a equipe do América de Minas Gerais. E Gabriel Jesus fez a festa da torcida esmeraldina. Olha aí. O confronto do melhor contra o pior time do campeonato foi bem previsível. O Palmeiras não teve dificuldade nenhuma para bater o América. Aos 18 minutos, Gabriel Jesus, o nome do jogo, abriu o placar. Aos 26, a joia palmeirense marcou mais uma vez após cruzamento rasteiro de Roger Guedes. No segundo tempo, Gabriel Jesus apareceu de novo e livre e empurrou para a rede. Seria o terceiro gol dele, mas o árbitro anulou o lance por impedimento. O garoto certamente encheu os olhos de dois representantes do Barcelona que estavam no estádio observando meia. Ih, será que ele vai ser companheiro de Neymar na Espanha? Conca torce para que ainda não. Quem brilhou também foi o goleiro do América. Depois, foi a vez de Dudu tentar. Mas João Ricardo saltou para salvar. E ficou nisso. Palmeiras 2, América 0. E o Brasileirão prossegue nesta quarta-feira, lembrando que daqui a pouco no estádio Kleber Andrade tem Fluminense e Santos e a rodada completa e os gols amanhã aqui no Hora News. E para complementar, a seleção brasileira de ginástica rítmica chega daqui a pouco à vitória e vai fazer seus treinamentos no ginásio Jaime Navarro, em Bento Ferreira. Inclusive, galera que gosta da ginástica, nós teremos dois dias abertos ao público. Teremos sábado e domingo com a apresentação das meninas para que a ginástica seja mais ainda popularizada e o torcedor do Espírito Santo saiba como é que está a situação da seleção brasileira de ginástica que vai estar presente nas Olimpíadas Rio 2016. Um abraço, minha gente e amiga do esporte. Amanhã aqui com os gols do Brasileirão da Série A. Até lá. Hora News e Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias. Legenda Adriana Zanotto